E olha isso, o narguile, sabe né? Narguile de fumar e tal, pois é, tem cada vez mais caído no gosto das pessoas. O número de adeptos dessa espécie de cachimbo aumentou, mas especialistas alertam, o produto traz sérios riscos para a saúde, olha só. O consumo de narguile se popularizou nos últimos anos, principalmente entre os jovens. O grande cachimbo de água oferece uma enorme variedade de essências e pode ser usado individualmente ou em grupo, o que é até mais comum. Em todo o Brasil, de acordo com o IBGE, existem hoje mais de 2 milhões e meio de usuários de narguile, número que vem crescendo durante a pandemia. Só em Rio Preto, segundo a Prefeitura Municipal, teve um aumento de 12% na abertura de novas tabacarias este ano, na comparação com 2020. A Rita e o marido aproveitaram o bom momento para investir neste ramo. A procura está sendo ótima, as pessoas vêm aqui, todos os dias vem alguém, 3, 4, 5 pessoas, eles vêm em grupos até comprar a essência para usar na narguile, eles compram o carvão. Mas os médicos alertam, o narguile pode oferecer mais riscos até do que o cigarro. O consumo em excesso do produto pode causar baixa oxigenação do sangue, aumento da pressão arterial, trombose, infecção do trato respiratório, entre outros problemas. Os mais diversos tipos de tumores, cânceres, são relacionados ao cigarro. Tumor de pulmão, tumor de bexiga, tumor de boca, laringe. Doenças pulmonares, como enfisema pulmonar, o DPOC e malefícios outros mais diversos tipos que a gente já conhece. Do cigarro também se transpõe para o narguile também. Além disso, o uso entre os jovens se torna mais perigoso ainda, já que o objeto é compartilhado entre eles, sem qualquer higienização. Ou seja, vai passando de boca em boca, o que em meio a uma pandemia é um comportamento reprovável. A Bianca usa o narguile há três anos. É uma apreciadora que conhece bem os perigos do produto. Já aconteceu o episódio de passar mal, de queda de pressão, tonturas, ânsia de vômito, que cheguei a vomitar, dores de cabeça muito fortes, mas nunca cheguei a correr a um hospital. O que se diz é que uma sessão de narguile de uma hora equivale a fumar até sem cigarros. Então ele pode realmente ser bastante prejudicial.